Nós estamos na OAB de Santa Inês e aqui está sendo realizada uma vacinação direcionada ao grupo de risco, que seriam os idosos, preferencialmente, e também as mulheres grávidas. Quem vai explicar melhor sobre essa ação para a gente é a Celina Óbrica, que é delegada da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Então, essa ação vem sendo realizada todos os anos, é uma ação preventiva que a OAB já realiza em todo o Estado, é isso? Todos os anos a Caixa de Assistência dos Advogados, ela presta esse serviço aos advogados. Não é só neste ano, neste ano ficou mais em ênfase por conta da pandemia, mas todos os anos nós realizamos isso em todas as subseções, onde a Caixa de Assistência propõe aos advogados grupos de risco que precisem da vacina. Este ano vieram 30 vacinas para esses advogados. A Caixa de Assistência, ela tem convênio com várias empresas, nós vamos convenhando com empresas da nossa cidade, e elas também vão nos auxiliando, como a análise que é que está nos auxiliando nessa campanha este ano. Vou conversar também com a Karine Sarmento, que é a presidente da subseção da OAB aqui em Santa Inês. Karine, nesse momento de pandemia, importante, vale ressaltar que essas vacinas foram conseguidas de forma antecipada. Sim, geralmente, quer dizer, todo ano eles fazem todo um planejamento para o ano seguinte, e como as vacinas já estavam compradas, nós conseguimos adquirir. Foram vacinados muitos advogados em São Luís, acredito que 80%, e aqui nós conseguimos trazer também para os advogados da subseção, 30 vacinas para esses grupos de riscos. Uma vez que, infelizmente, a gente não pode contemplar todos os 200 advogados que nós temos. Além dessas ações, vale ressaltar também, lembrar, a ação social que é realizada já há alguns anos na maçonaria, onde beneficia várias famílias com consultas e vários tipos de atendimento. Verdade. É interessante a gente ressaltar que a OAB tem se preocupado bastante com a questão social do advogado e também seus dependentes. É o que se prova com a ação social que é realizada todos os anos, que este ano já vai para o quinto, quinto ano. E também, agora a Caixa de Assistência está conseguindo chegar ao interior, para poder contemplar também os advogados do interior.